E olha, atenção a essa informação, o nosso quadro, que nós temos muito carinho por ele. Tony Black tá voltando, mas a gente mantém aqui nos conformes do jeito que ele gosta e aprecia também. Vamos falar do pequeno Davi Arcanjo, de 7 anos. Ele teve complicações na hora do parto e nasceu com paralisia cerebral, epilepsia e distonia. No momento, está afastado das terapias devido à antiga cadeira de rodas não suportar o seu peso e tamanho. Ele precisa voltar urgente aos acompanhamentos médicos para uma melhor qualidade de vida. A família pede ajuda para comprar uma cadeira de rodas adaptada, que custa, gente, 17 mil reais. É um valor considerável. A nossa repórter Ana Paula Barreira está nessa missão do nosso quadro Apelo no Ar. Oi, Tracy. Muito bom dia para você e para todo mundo que está assistindo Piauí no Ar. Gostaria que todos prestassem atenção nessa história. Eu estou aqui na casa do Davi Arcanjo, de 7 anos, como você disse, que tem paralisia cerebral. E precisa muito de uma cadeira de rodas até para poder voltar com os tratamentos. A mãe dele, a Ilana Aline, está aqui comigo e vai contar um pouquinho para o pessoal de casa sobre a história, para as pessoas entenderem de fato qual a necessidade dessa cadeira de rodas. Muito bom dia. Muito obrigada por receber a gente aqui na casa de vocês. Conta um pouquinho para a gente sobre a história do Davi Arcanjo. O Davi Arcanjo nasceu prematuro, de 7 meses. E aí, por conta de negligência médica, ele acabou sofrendo durante o trabalho de parto. E aí foi feito uma cesárea de urgência. E quando ele nasceu, nasceu com diagnóstico de paralisia cerebral, esparticidade e distonia. Que hoje em dia dificulta muito. E aí, como ele não anda, não fala, e aí precisa das terapias dele. E aí, sem cadeira não tem como se locomover com ele, né? Porque é muita terapia. E aí a gente presta muito dessa cadeira. E a cadeira mais adequada para ele, no momento, ela custa em torno de 17 mil reais. E aí, como é que a senhora vem fazendo para poder levantar esse dinheiro? A senhora que trabalha como depiladora, né? Trabalha em casa mesmo. O dinheiro não dá para poder custar esse dinheiro? De jeito nenhum. A gente está fazendo uma campanha pela internet. E aí a gente já conseguiu arrecadar um valor de 6 mil e pouco por aí. E aí ainda falta estar longe, né? Do valor total. Está longe. As pessoas podem ajudar, né? Tem um Pix aqui que é o 86999597422, né? Isso, a Ilana Aline C. de Souza. E essa cadeira, ela encontra aqui em Teresina mesmo? Sim, lá na Adapta Fácil, ali na região Cunha. Já está no ponto lá, só esperando o dinheiro cair na conta. Assim que a gente paga, pode dar a metade e aí ela é fabricada. Com 45 dias a gente recebe e paga o restante. Como é que foi para a senhora receber esse diagnóstico, né? E pensar assim, como é que vai ser agora daqui para frente? Foi difícil. Caiu a ficha, demorou muito, muito mesmo. No começo eu não aceitava. Mas aí depois a gente só resta aceitar mesmo, né? E batalhar para o melhor dele. Como é que ele vive assim? Ele consegue, a gente vê que ele gosta de sorrir bastante, né? Fica sorrindo o tempo todo, viu, Teres? Desde o momento que nós chegamos aqui, ele está sorrindo o tempo inteiro. É assim que ele interage com a gente, todo o tempo sorrindo. Independente da situação, né? Feliz. É assim, isso a senhora tem certeza? Isso. Demonstra o amor dele de várias formas e principalmente com sorrindo. Isso mesmo. Então vamos fazer um apelo aqui, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Para poder ajudar, fazer o Pix. E essa campanha também acontece nas suas redes sociais? Isso. A campanha está acontecendo nas minhas redes sociais. E aí eu peço a colaboração de todos vocês para que meu filho possa voltar às atividades dele normal para ele ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque ele precisa muito da fisioterapia, musicoterapia, fonoaudiologia. É muita coisa. Tá certo então. Mais uma vez, muito obrigada. Já deu tudo certo, viu? Então o Pix é 869-995-974-22. Doe qualquer quantia, viu, Tracy? Ana, obrigada por estar aí ajudando essa mamãe dessa forma, divulgando, né? Isso é muito importante. Você de casa, faça a sua parte. Qualquer valor, qualquer quantia vai fazer a diferença na vida do pequeno Davi. A cadeira de rodas custa 17 mil reais. Faça a sua contribuição, combinado?